Fala galera, beleza? Eu aqui de moto e a galera aí cavalgando Bom dia! É isso aí, cada um com seus prazeres e hobbies, né? É isso aí Bom, mais um rolê por aqui, mais um vídeo neste canal Sejam bem-vindos E a gente tá indo lá pra Jaraguá do Sul O tempo não tá muito amigável, por assim dizer Mas o importante é rodar, né meus amigos? Capa de chuva tá ali atrás Se tiver que chover, põe a capa aí Tá tudo bem Então, poxa, já deixa aquele like no vídeo Já compartilha com a galera aí de Jaraguá do Sul Ou com quem não conhece Jaraguá do Sul Ou com quem gosta de motocar aí, né? Falar de moto, de estrada, de viagem E a gente tá aprendendo isso tudo aqui, né? Pra quem não sabe, eu ando de moto há um pouco mais de dois anos Essa é a minha segunda moto Já tive uma Versys 300 e agora tô com uma Vestron 650 E nesse período de um pouco mais de dois anos Foram mais de 50 mil quilômetros, né? Tava no sofá e do sofá fui pra estrada Graças ao meu bom Deus por proporcionar isso Então vamos que vamos Porque a vida é curta Como diz o Moto Viajeiros, né? A vida tá passando Vamos aproveitar Beleza? Bora curtir essas paisagens lindas Dessa Santa Catarina maravilhosa Já estamos na BR-101 E o objetivo é encontrar os amigos no Posto Gado Que é um posto que tem aqui Que dá, 101 Previsão é sair 8h30 E nesse momento é 8h12 Então estamos dentro do horário O Jeraguá do Sul fica a 180 quilômetros De Florianópolis 170 mais ou menos Então é um rolezinho pertinho Um pulo a gente tá lá Estamos chegando aqui, ó Esse é o Posto Galo Ó, o amigo já lia O amigo tá ali Vamos ver Fala, doutor Opa, tá indo com a cama? Opa Fala, Giovanni Essa foi boa É por causa dos meus alforges, né? Aí os meus alforges dá essa impressão De que eu tô fazendo longas viagens Fala galera Já chegamos aqui, ó Rapaziada toda aí E ó, Giovanni Adilson Jefferson vai rodar com nós aí a primeira vez Jefferson na pista Muito bom E o Danielzão ali Com a Africa Twin dele Bora, bora conhecer o Jeraguá do Sul Rolê novo, não conheço Vai ser da hora Vai ser legal pra caramba Acompanha aí Bom, começamos aí o nosso rolê Galera já tá ali, ó Esse monte de moto aí hoje Cinco motos, na verdade Cinco amigos Não é as motos? Não são as motos São os amigos E agora partiu o Jeraguá do Sul Estamos aqui em Tijuca já Eu e o amigo ali, ó Jefferson na pista Tá rodando conosco hoje Amigo aí do YouTube Seja bem-vindo aí O Sarkorampos Pá, pá O Sarkorampos São as nave dos amigos Já rodamos aí Praticamente Oitenta quilômetros Do nosso destino Talvez um pouco mais Está faltando ainda Noventa e cinco quilômetros Vamos parar pra tomar um cafezinho Naquela parada ferrete Já mostrei ela Pra vocês aí no canal É... Uma parada bem legal Que tem aqui na 101 Mas bora Bora que... O rolê só tá começando São nove e meia da manhã Tô vendo uma moto aqui Que tá gritando Olha um... Olha o maroto Olha o ronco dela Vamos pegar o ronco dela Olha o ronco da criança Esse ronco, hein, bicho Pra todo mundo pegar Pega Pega Pega, rapaz Esse cara tá pressionando Ó, ó, ó Vai buscar Ó Falta quebrando aqui, hein, meu filho Falta quebrando Falta quebrando aqui Com esses dois daqui Vamos ver Eu só tô aqui, ó Tipo rádio recorde, tá ligado? TV recorde Só acompanhando Ó, ó, ó Ó os homens Foi, foi, foi Pega, pega, pega E eu aqui, ó Só no sapatinho Mineirinho Comendo quieto Ó, cheguei Perto Eu não quero Mexer com esses caras não, né Uma mil e uma mil e duzentas Ixi Maria Agora vai Agora vai, agora vai Chega Chega de aventura Bora andar Mó do tiozão Que é assim que tem que ser Aê Chegando aqui na parada Ferreti Que delícia Aí sim Tocada monstro Tocada monstro Tô correndo muito, hein Não, vou Não Acabamos de sair da parada ferrete Tomamos um café rápido E já voltamos pra estrada Sentido Jaraguá do Sul E é isso aí Bora acelerar pra chegar lá Nesse rolê Além dos amigos Que já costumam sair conosco O Jefferson na pista É um amigo aí também E Seguidor do canal E é vizinho Aqui Na onde eu moro E a gente Foi fazer um Um rolê junto aí também Fazer um rolê Então O Jefferson tem um canal dele aí O Jefferson na pista Também Tá fazendo seus rolês de moto Registrando suas histórias Suas viagens Eternizando seus momentos Então Quem quiser saber mais Sobre o amigo aí Da CB500 É só se inscrever no canal dele lá Jefferson na pista E é muito legal Saber que Os amigos da estrada Online Por assim dizer Estão rodando Presencialmente Pessoalmente Porque o contato Não está ficando só na internet Isso é muito legal Espero também Encontrar aí Novos amigos aí Que estão assistindo pela internet E quem sabe Um dia também estaremos na estrada Juntos aí Rodando né Aproveitando o tempo né Estava conversando justamente isso Quando tomava café né A vida é muito curta Vamos rodar Enquanto nós temos tempo E podemos né Enquanto podemos Temos tempo Temos condição financeira A vida muda num instante Tudo muda num pulo né Então É isso Beleza? Então segue o Jefferson lá Jefferson na pista E é isso aí Bora curtir o vídeo Que tá legal Estamos a 31 quilômetros Do nosso destino final Estamos chegando né Curtir um pouco Jaraguá do Sul Estamos já entrando aqui ó Em Jaraguá do Sul Daqui pra cá Tudo é novo pra mim Eu não me lembro De ter passado por aqui Então daqui pra frente É um mundo novo E como vocês sabem Eu sou apaixonado Por novas explorações né E pra lugares que eu nunca fui Eu gosto demais Demais Acho que por isso Que eu Eu me identifiquei muito Com o motociclismo né Facilidade de você explorar lugares novos Com a moto é Surreal Mas enfim Estamos num lugar novo Essa aqui É a BR-280 Isso BR-280 E estamos a 26 quilômetros aí Do centro de Jaraguá do Sul Estão pertinho Um pulo Começou a churrinha Quem falou que ela não vinha Ela veio O povo já colocando as capas de chuva aí Mas parece que é só esse pedacinho aqui Parece que lá na frente já vai melhorar um pouco Vamos ver Chuvinha já deu aquela passada Bem-vindo a Jaraguá do Sul Jefferson aqui Giovanni aqui ó Daniel Daniel Yasuaf Catuinha aí E a Dilce Sua BM aí ó Aí sim Galera aí A gente tá chegando praticamente No centro né Deve ser a avenida principal né Avenida Gruba É isso? Acredito que sim Não tenho certeza Avenida Prefeito Valdemar Gruba Já estamos aí na estrada Deiras Oito e meia né Oito e meia Nove e meia Dez e meia Onze e meia São três horas aí Olha que linda O que é que é que? Olha Que linda igreja hein Primeiro ponto de turismo aqui O primeiro lugar que a gente vai explorar É o Parque Malvi Estamos chegando já É aí perto Aí na frente Vamos dar uma caminhada Esticar as pernas E almoçar Meus amigos Assim Moto é uma coisa de louco né Vocês que assistem aí Vocês sabem né Vocês andam também E tem muita gente que assiste E não anda E tá pensando se anda ou não Tá trabalhando Estudando Pra ter Comprar sua moto E enfim Conquistar E eu vou falar uma coisa pra vocês Quem já tem Desusufrua do seu bem cara Dentro da condição que você tem Aproveita Viaja Que seja No município vizinho No bairro vizinho E quem tá Batalhando aí E se esforçando E trabalhando E guardando dinheiro Enfim Lutando pra ter Vou falar Continua tá Continua Continua Cara Guarda um real Guarda dois reais Guarda cem reais Guarda dentro da sua condição O máximo que você puder Porque isso aqui É um prazer Que é inexplicável Difícil explicar O que é o prazer De você andar de moto Você tá numa cidade Que você nunca teve E você tá com amigos Aí Giovanni O Adilson Ali o Daniel E ali o Jefferson Na sua CB500 E é um Cara É um seguidor do canal A gente se conheceu Através do canal E um cara Gente finíssima Ele também tá rodando Gravando seus vídeos É É surreal Essa sensação Cara Difícil até de explicar Assim O que eu posso dizer Pra você é Faz o seu O esforço Máximo que você puder Claro né Dentro do limite Da ética Dentro do limite De bons valores Dentro do Do que é correto O certo é o certo Mesmo que ninguém faça E o errado é errado Mesmo que todos façam Então façam o certo E cara Compra tua moto Ou monta na tua moto Se já tem E vai viver isso aqui Que a experiência Realmente é única E é um privilégio Poder fazer isso Tá É um privilégio Eu tenho certeza Que tem muita gente Que gostaria de estar No seu lugar De estar no meu lugar Fazendo o que eu faço Fazendo o que você faz Montada na sua moto Então Não perca essa oportunidade É Com muita Né É Com muito respeito Né Muito humildade Obviamente Muito cuidado Muita atenção Fazendo amizades Por onde você passar E deixando boas histórias Pela sua caminhada Você tem que lembrar Bem da gente De alguma maneira A gente tem que impactar Essas pessoas Positivamente Eu acho que Esse é um dos propósitos Da vida Não veio aqui Só pra dormir Comer Trabalhar E gerar riqueza Tem que deixar Alguma marca Nesse mundo Beleza Mas é isso Depois dessa reflexão Aqui E vai pegar sua moto E vai rodar Manta cedo Dá um giro Vai no bairro Vai no município Vai na cidade Vai no estado Vai no país Cara Viva Enquanto A vida pode ser vivida Beleza Aí ó Os cabra aí Os monstros aí Do asfalto A fábrica de arroz urbano E feijão também Acho que arroz e feijão Que legal Não sabia que ficava aqui não Chegamos Passamos da portaria ali O amigo ali passou E aí Já resgatamos ele Olha ele aí Boa Vamos voltar Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri